Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer de estar aqui hoje falando um pouquinho da minha formação, da minha carreira como docente e pesquisador junto à UFABC. Para quem não me conhece, meu nome é Thales Souza, eu sou professor do curso de graduação de Engenharia de Energia e faço parte dos cursos de pós-graduação de Energia e Engenharia Elétrica. Eu sou engenheiro eletricista e pesquiso na área de Sistemas Elétricos de Potência. Sou coordenador do Grupo de Operação, Planejamento e Regulação de Sistemas Elétricos de Potência. Neste grupo, o que a gente foca principalmente são os estudos na área de impactos na rede elétrica. O que quer dizer impactos na rede elétrica? O sistema elétrico de potência está a todo momento sofrendo mudanças em função da variação de geração ou da variação de carga. E essas variações, elas precisam ser bem conduzidas para que os sistemas continuem operando com confiabilidade e com segurança. E este projeto que eu vou apresentar para vocês, ele faz parte dessa preocupação que o grupo tem em manter os sistemas elétricos de potência operando com confiabilidade e segurança. Que projeto é esse? Foi um projeto denominado de Corredor Verde. E esse projeto vislumbrava a construção de um corredor verde no litoral nordestino, ligando a cidade de Salvador até a cidade de Natal no Rio Grande no Norte, passando por seis capitais e totalizando quase 1.200 quilômetros de extensão. Para isso, foram instaladas 11 estações de recarga ao longo do trecho de Salvador até Natal, de maneira que um veículo elétrico pudesse fazer todo esse percurso abastecido de eletricidade. E também foram instalados seis estações de recarga distribuídas nas principais capitais. Muito bem. Qual era o papel da UFABC nesse projeto? O papel da UFABC era alocar de forma otimizada as estações de recarga. Para que essas estações de recarga, o aumento da demanda de energia não trouxesse prejuízos para a rede elétrica. Isso foi feito juntamente com a Sinapse, que englobou a nossa proposta de alocação de estações de recargas ótimas no modelo de verificação da capacidade da rede elétrica. Este projeto partiu de uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Velha Elétrica, a ANEL, que propôs um edital estratégico, onde esse edital motivava o desenvolvimento de soluções de veículos elétricos. Neste contexto, quatro empresas executoras, Senai Cimatec da Bahia, GESEL, que é um grupo de pesquisa da UFRJ, nós da UFABC e a Sinapse, que é uma empresa de desenvolvimento de software, nós procuramos o grupo Neo Energia, formado por quatro empresas de distribuição, COELBA da Bahia, CELP de Pernambuco, COCERN do Rio Grande do Norte e Electro de São Paulo, para fazer uma proposta dentro desse escopo do edital estratégico. Muito bem, fizemos um projeto e submetemos esse projeto à ANEL. A ANEL avaliou e ele foi aprovado. Nesse sentido, então, começou-se o desenvolvimento no âmbito do ano de 2020 e com uma duração de dois anos ou 24 meses, como é melhor tratado. Gostaria de agradecer e convidar a todos para assistir um filme institucional que foi desenvolvido pelo grupo Neo Energia para divulgar esse belíssimo trabalho que foi desenvolvido no Nordeste brasileiro. Obrigado.